Salve galera, como é que vocês estão? Canguru Bernara, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Hoje eu queria falar sobre um episódio recente que aconteceu e eu fui convocado para o tribunal administrativo aqui, né? Eu fui para o tribunal como réu. Então, não é a primeira vez que isso acontece, tá? E eu fui para o enquete já algumas vezes, algumas vezes como vítima, o proponente, e outras vezes como o defendant, que eles chamam que seria o réu, que é o cara que está sendo acusado. E esse enquete é um tribunal New South Wales Civil and Administrative Tribunal. Então, é o tribunal administrativo de causas cíveis aqui de New South Wales, né? E todas essas vezes que eu fui para o tribunal, ou seja, teve uma vez que foi durante o Covid, foi online e tudo mais, o presencial foi por conta de aluguel, de bonde, né? Do cheque calção aqui, que eu expliquei em outros vídeos já. E uma vez, a primeira vez infelizmente foi quando eu fui roubado em 2017, que eu posso gravar um vídeo explicando esse episódio, mas basicamente eu aluguei um apartamento de um cara, que ele disse que era o dono e tudo mais, a gente assinou um contrato, eu me mudei para lá, e o dinheiro que eu estava pagando para ele de aluguel, ele não estava repassando para a imobiliária, ou seja, ele não era o dono, ele estava sublocando para mim e roubando meu dinheiro, né? E nessa brincadeira aí eu perdi o bonde que eu paguei para ele, que foi o cheque calção de R$3.600, isso lá em 2017. E aí quando eu descobri que tinha uma imobiliária envolvida, a gente se juntou, entrou com a aplicação no tribunal, o cara não apareceu e, enfim, tentamos recuperar o dinheiro, né? Porque não é tão fácil recuperar o dinheiro, apesar de a gente ganhar uma causa, mas até, e o dinheiro da conta do cara, e o bonde, o meu bonde, nunca recebi esse valor, né? Saí no jornal, saí em um monte de lugar, depois eu faço um vídeo falando mais sobre isso, se vocês quiserem, comenta aqui, mas eu quero falar sobre a minha última experiência, que foi agora em agosto, na verdade, né? Outras vezes eu já fui também por conta dessa questão do cheque calção, porque quando você se muda para casa, você tira todas as evidências, né? Tem um documento que eles mostram, que é o report da casa, né? Eu esqueci o nome, mas o documento com todas as fotos, né? Mostrando se tem algum arranhão, se tem alguma rachadura na parede, algum dano, né? Porque quando você se muda, você não tem que pagar por esse valor, né? Isso daí já estava lá. Mas sempre que eu me mudei, eu fiz um vídeo de tudo, assim, porque às vezes esse report, damage report, assim, não é em foto, é só anotação, tem uma tabela, ai, quarto, tem alguma coisa aqui, arranham, mas eu sempre gravei um vídeo, né? E todas as vezes que eu saí de algum apartamento, eu raramente, todas as vezes não, mas eu raramente esperei para a imobiliária fazer a inspection, né? Porque você faz a inspection com a imobiliária antes de se mudar, e depois, quando você sai da casa, a imobiliária leva um tempo para fazer a inspection, e aí vai reclamar de coisa que nem sempre é verdade, e aí esse bonde, ele vai ficar num limbo até você chegar ali no acordo. Então, eu lembro que, assim, quando você sai da casa, você pode pedir o seu bonde de volta no RBO, né? Que é Rental Bonds Online, e aí a imobiliária tem 14 dias para responder sobre esse requerimento. Se eles não responderem, esse dinheiro é depositado automaticamente na sua conta. E aí já aconteceu de eu pedir o bonde, a imobiliária não vê, não vê isso daí, e eu recebi o dinheiro, e eles falaram assim, ah, mas como assim, você já pediu? Eu falaram assim, não, já pedi. Vocês que deviam ter visto. Ah, mas tem esse dano, esse dano, esse dano. Ah, beleza, então vamos lá para o Enquete resolver. E aí deu que quando a gente chegava na reunião, eles não tinham evidência suficiente para provar que aquilo foi causado, que o dano tinha sido causado por mim, ou pelo tenant, o inquilino anterior, né? E aí nessa casa que eu estava em Merkville, esse apartamento, aconteceu a mesma coisa, só que nesse um ano que eu fiquei lá, eu assinei o contrato com uma imobiliária, a imobiliária faliu, eles entraram em administração, né? E foram comprados, adquiridos por outra imobiliária. Então teve uma troca aí de gerenciamento durante esse meio tempo. E o que aconteceu? Quando eu assinei o contrato com a primeira imobiliária, o aluguel da casa era 720. E a gente, eu fiz uma negociação e eles aceitaram diminuir para 650 nos primeiros seis meses de aluguel, até porque eles falaram assim, a gente não sabe se o contrato, o contrato era de seis meses, né? Pode se estender ou não, depende dos donos, eles vão voltar da Europa, então pode ser que você fique mais ou menos e tudo mais. Eu falei assim, beleza. Então eu falei com a moça, ela falou assim, vamos fazer 650 nos primeiros seis meses e depois a gente renegocia. Se tiver que mudar alguma coisa, a gente muda, etc, etc. Aí beleza, deu esses seis meses. Nunca me mandaram e-mail pedindo a renegociação, eu também não sou idiota de falar assim, opa, o aluguel lá, vamos aumentar? Não, para mim está suave. Vamos manter os 650 e a gente não assinou outro contrato. Ou seja, depois desses seis meses, dessa data de seis meses, que eu não tenho contrato, eu posso sair da casa a qualquer momento e eles podem me expulsar a qualquer momento dando um aviso de um mês, eu acho, ou três semanas. Aí beleza, aí passou seis meses, aí a imobiliária acho que entrou, declarou falência em março, abril, alguma coisa assim, e aí entrou a nova imobiliária. Até aí tranquilo, continuei pagando para eles o mesmo valor de 650, tudo tranquilo. E eles nunca me cobraram nada e tal. Aí chegou em junho que eles me deram o notice, que eu ia ter que sair lá de Merckville, que era... Eles me deram um mês de notice, os donos estavam voltando da Europa, eu falei assim, tá bom. E aí quando aconteceu isso, eu saí de casa, mostrei o vídeo também, toda a minha jornada procurando apartamento e etc, vendendo os meus móveis. E aí quando eu saí, eu já entrei com o pedido do bonde, já entrei com o pedido do bonde, 14 dias para eles responderem. Os caras bagunçados, desorganizados, não viram, e eu recebi o meu bonde de volta, que é 650 vezes 4, aí faz as contas aí. 2.600. E agora acho que foi isso mesmo. E aí beleza. E aí a imobiliária veio e falou assim, ó, você tá devendo 750, sei lá, tá devendo esse valor aqui, tá outstanding, né? E aí eu falei assim, como assim, eu paguei tudo, paguei aluguel até a última semana, não tô devendo nada. E uma coisa que aconteceu nessa última casa, foi o seguinte, eu saí, e acho que depois de dois dias que eu saí, os novos donos já estavam se mudando pra lá, ou seja, a imobiliária não marcou uma inspection comigo pra mostrar o estado da casa, depois que eu saí, né? Então, enfim, saí, deixei tudo limpo, fiz um vídeo lá, mas nunca rolou essa inspection. Então eu fiz bem de ter pego esse bonde antes, pedido o retorno desse bonde, porque ia demorar bastante pra eles me devolverem. Ainda mais com essa desorganização e a falta de comunicação entre a real estate nova, a imobiliária nova, com a antiga. Até porque aí veio o manager, e eu falou assim, ó, você tá devendo esse valor, e eu mostrando evidência, eu falei assim, não, paguei todo o aluguel até o último dia, estão aqui as transações e etc. Ah, mas a gente tem um contrato assinado seu falando que aluguel era 720. Eu falei assim, que contrato é esse? Porque assim, eu não assinei nenhum contrato com vocês, eu assinei com a última imobiliária. E aí eu também não tenho certeza se o contrato foi assinado errado, ou se os caras mudaram no PDF, porque foi um contrato todo digital, não foi a tinta. E aí eu falei assim, cara, não faz o menor sentido, tanto que o bonde é quatro vezes o aluguel, o bonde é 2.600, ou seja, o aluguel é 650. E aí o cara ficou insistindo, ficou insistindo, e eu falei assim, cara, não, para, você está sendo chato já. Eu falei, inclusive até com o dono, o dono, que é Daniel também, o dono do apartamento, ele veio mandar mensagem, eu me expliquei para ele, ele falou assim, ah, não, beleza, foi mal. Eu falei assim, não, foi mal, ok, agora eu falo para o chato lá do seu, do seu gerente do apartamento, para ele parar de enchar a porra do meu saco, porque eu não estou devendo nada. E aí o cara entrou com uma aplicação no tribunal, Enquete, como proponente, em nome dos donos do apartamento, e eu como réu, falando que ele estava pedindo um, ele estava pedindo um valor, de, cara, eu não sei quando ele estava pedindo, que eu estava devendo, porque assim, a diferença do aluguel de 720 para 650, é 70 dólares. E ele estava pedindo esse valor, só que multiplicado por várias semanas, desde que a gente assinou um contrato, desde que eles assumiram, né? E aí a outra imobiliária não falou que era 650. Aí beleza. E aí foi isso que aconteceu, aí marcou a data lá, eu recebi o pedido aqui, eu falei assim, puta merda, mas não quero ir no Enquete de novo, e aí, puta, três da tarde, horário merda, aí tem que imprimir evidência, e tudo mais, aí eu pedi para a reunião ser online, né? Você pode requerir, fazer o requerimento para ser online, não me responder também, o pessoal do Enquete é uma bagunça, e aí eu falei assim, bom, tá bom, meu trampo termina as duas, né? Na época eu estava trampando de manhã ainda, então saía as duas, dava para ir para o tribunal, e aí, o que você tem que fazer, né? Cara, eu imprimi todas as evidências, mostrando as minhas conversas, os meus depósitos, e tudo mais. Então aqui, eu imprimi tudo, o bonde que eu paguei, 2,6 centos de bonde, né? Então não faz sentido o aluguel ser mais que isso, aí beleza, aí inclusive eu mostrei até o reembolso do bonde que eu recebi, aqui todos os depósitos que eu fiz para a imobiliária antiga, e para a nova, todos no valor de 650, aí beleza, aí que mais? A troca de e-mail com a real estate antiga, aí eu já até fiz um highlight aqui, eu marquei a parte que ela falou assim, não, beleza, então vamos acordar em 650 até 6 meses, aí depois a gente renegocie. E aí depois, todas as evidências, uma troca de e-mail com o dono, o outro Daniel, que eu falo que o cara está sendo cabeça dura e tudo mais, mostrando tudo, e a resposta dele, ele falou assim, não, desculpa por essa situação, e blá, 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 e aí também a troca de e-mails com o real estate novo, que é o pessoal da The Agency, real estate bem merda, não recomendo. E aí imprimi tudo, e fui lá no dia e tal, e lá você não pode filmar, óbvio, fica lá na Goldburn Street, na rua do Balones, quase em frente ao Balones, e aí marca um horário, eram as três, e é uma audiência, que eles não cuidam só do seu caso, então são os três casos na mesma audiência, então entrou na mesa, eu, uma moça e outra moça, e eu já achei que eu era contra ela, contra a outra moça, eu já fiquei olhando com o cara assim, é isso, filha da puta, não, mentira, porque eu sabia que era um cara, que era o, era John o nome do cara, que estava, que entrou com esse pedido, e aí o cara, o juiz, ele vai falando das causas, tal, e aí vai chegando num acordo, e aí no meu caso, como eu estava lá no horário, e a vítima, enfim, o cara que entrou com o pedido, ele não estava lá, ele falou assim, ó Daniel, a gente vai esperar uns 15 minutinhos aqui, se ele não aparecer, a causa vai dar, vai ser dada ganha para você, e foi isso que aconteceu basicamente, o imbecil da imobiliária, fez eu gastar o meu tempo, né, e não apareceu lá, e no final, enfim, deu, deu certo, né, porque realmente não estava devendo nada para ninguém, e foi isso que aconteceu, então eu só queria compartilhar esse episódio com vocês, porque, quando você é chamado do tribunal, às vezes você pode ficar nervoso, esse tipo de coisa assim, mas, se você tem as evidências, então, gente, principalmente essa coisa, relacionada a imobiliária, apartamento, guardem as evidências, tudo por e-mail, não liga, aliás, pode até ligar, mas, cara, deixa por escrito o que foi decidido, tenham essas evidências com vocês, para caso de alguma merda, né, e eu não confio nesses agentes imobiliários, você tem tudo o que você precisa para mostrar, não, isso daqui foi acordado, isso daqui foi negociado, e, infelizmente, você está errado, aliás, felizmente, né, e no caso vai ser só uma perda de tempo, mas, você, você vai ganhar a causa, e não vai ter que pagar nada, né, mas eu também, é, já, como já falei para vocês, quando eu precisava receber o meu bonde de volta, o Enquete deu a causa para mim, e até, até aí, uma coisa você, a causa ganha, né, você, o juiz está ao seu lado, outra coisa, é você receber esse dinheiro, né, que aí eu nunca recebi, pelo menos, desse golpe que aconteceu comigo, inclusive, se vocês jogarem no, no Google, aí, vocês vão me encontrar, apareci na TV, etc, eu posso falar mais sobre isso depois, mas é só compartilhar, essa história aí, porque, o pessoal de, de imobiliária, também não é, não é muito confiável, 100% das vezes, beleza, mas é isso gente, uma história com o final feliz, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, rapidinho, compartilhando uma história, se vocês tiverem algum, algum depoimento sobre, tribunal, esse tipo de coisa, pode deixar aí nos comentários, e até o próximo vídeo, se inscrevam no canal, deixa o like, e tamo junto, valeu. Música 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 Música